Brasília é rodeada de cachoeiras maravilhosas. Você já foi alguma? Tem gente que nem conhece as cachoeiras que tem no entorno e aqui perto da gente. Mas até esses locais se tornaram alvo de criminosos, sabia? Há 15 dias um rapaz foi assassinado depois de ser assaltado. Os registros de roubo são frequentes nesses locais e a gente precisa de segurança para acessar essas partes da cidade. A beleza das cachoeiras enche os olhos. E no calorão de Brasília, a água gelada é um excelente refresco, não só para o corpo, mas para a mente também. O contato com a natureza e a sensação de paz é o que os frequentadores procuram. Mas tanta beleza e tranquilidade esconde um perigo. Algumas cachoeiras do Distrito Federal se tornaram locais favoritos dos bandidos. Ryan já foi assaltado duas vezes. Em uma delas, estava com um grupo de amigos. Chegando lá, a gente cumprimentou eles e tal, eles estavam tomando banho, como se fossem, tipo, banhistas, assim. Aí quando eles fizeram ir embora, eles enquadraram a gente. Eles estavam armados, né? Tipo, e acredito que ser assaltado nunca vai ser uma sensação legal. O acesso para muitas cachoeiras é difícil. Os frequentadores precisam passar por estradas de terra, muito mato e áreas isoladas. Cenário que facilita a ação de criminosos. O batalhão de policiamento ambiental faz rondas constantes. Mas, segundo o major Enoch, a principal forma de evitar assaltos depende dos próprios frequentadores. Evitar vir sozinho, sair muito tarde, né? Já próximo ao anoitecer. Evitar também trazer bens de valor, né? Como celular, joias, carteira. No dia 28 de setembro, o jovem Amaury Rodrigues, de 23 anos, aproveitou o dia de folga do trabalho para curtir com a namorada essa cachoeira. Há três quedas que ficam aqui no núcleo rural Monzolo, entre o recanto das Emas e o Gama. Quando estavam indo embora, eles foram abordados por um homem armado, que pediu o celular da garota e a bicicleta do Amaury. Os dois entregaram os objetos sem resistir. Mas, quando o ladrão estava indo embora, ele se desequilibrou e deixou a bicicleta cair no chão. Nesse momento, o Amaury tentou pegá-la de volta. E foi aí que o bandido deu um tiro de espingarda na barriga dele. O jovem foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Até o momento, o autor do homicídio não foi preso. Antes do crime, Amaury aparece feliz nessas fotos ao lado da namorada. Nem imaginava que eram os últimos momentos de vida. A cachoeira que ele visitou pouco antes de morrer, continua sendo frequentada por banhistas. Fiquei sabendo sim do jovem que morreu aqui e nem por isso eu fiquei com medo, né? Sempre quem está aguardando nós é Deus. As cachoeiras mais populares do Distrito Federal são Poço Azul, Chapada Imperial, Cachoeira da Vida, Paraíso na Terra, na região de Braslândia, Cachoeira das Três Quedas, em Santa Maria, Cachoeira do Tororó, no Jardim Botânico, Cachoeira Monjolo, ou também conhecida como Três Quedas, no Recanto das Emas, Cachoeira Quebra dos Deuses, no Grande Colorado, e Cachoeira Córrego do Urubu, no Lago Norte. Algumas são particulares e outras abertas ao público. O técnico em nutrição, Guilherme Andrade, é apaixonado por cachoeiras e conhece várias. Dá só uma olhadinha nessas fotos lindas que ele tirou desfrutando delas. Apesar da beleza das paisagens, Guilherme reclama que a assistência para os visitantes é precária. A integridade física, a pessoa deve zelar individualmente, porque não tem um acompanhamento, não tem... é raro você encontrar um salva-vidas nesses poços, a não ser que a pessoa encontrate um guia, né, pra dar essa assistência a ela. Mas a pessoa fica totalmente vulnerável. Principalmente em cachoeiras que ficam dentro do meio urbano, são as cachoeiras que são mais frequentadas, são locais de livre acesso. Então, o índice de roubo, assalto, tentativa de estupro... Eu conheço muitos amigos meus que já tiveram tentativa de assalto. Olha, a Polícia Militar nos informou que faz rondas constantes nas cachoeiras. Nós também questionamos ao Instituto Brasília Ambiental, que é o responsável por essas cachoeiras que ficam em áreas públicas, o que poderia ser feito para garantir a segurança nesses locais? Salva-vidas, sinalização visual, seguranças... Mas em nota, eles nos responderam apenas que, em casos de assalto ou outros crimes, as pessoas precisam comunicar à Polícia Militar. O assaltante que matou o Amauri ainda não foi localizado. Não sabemos, então, como é que se pode melhorar essa estrutura das cachoeiras, infelizmente.